Vem comigo que eu vou te mostrar um pouquinho mais do Vibe K6 da Lenovo. Fala pessoal, eu sou o André e estou aqui hoje para falar um pouco mais do Vibe K6 da Lenovo. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve aqui embaixo. Essas aqui são as minhas redes sociais, então você pode me seguir lá para poder ver um pouquinho mais do meu trabalho na internet. E vamos falar do Vibe K6. Esse smartphone aqui da Lenovo foi enviado para eu fazer alguns testes e mostrar um pouquinho para vocês o que eu achei da minha experiência de uso com esse smartphone aqui. O Vibe K6 saiu no final do ano passado na linha junto com o Vibe K6 Plus, seu irmão mais poderoso e tudo mais. E se você quiser saber um comparativo que eu fiz dos dois, tem um link aqui em cima no card que você vai ver o comparativo entre os dois. Mas enfim, vamos lá. Esse aqui é o irmão mais baratinho, o irmão menor da linha Vibe. Ele atualizou o Vibe K5 e tudo mais. Eu gostei muito desse smartphone. Por que eu gostei dele? Porque ele é compacto. Ele tem muitos problemas. Eu vou falar um pouco mais aqui dos problemas para vocês dele. Mas ele é um smartphone compacto. Ele tem 5 polegadas de tela. Uma tela Full HD que é muito legal com tecnologia IPS. E, cara, eu gostei dele por ser pequeno. Olha a que ponto chegamos. O smartphone é bom porque ele é pequeno. Sim, ele tem 5 polegadas de tela, como eu falei. E ele encaixa em qualquer mão. Ele fica confortável para manusear, para poder operar e funcionar as teclas. Ele é muito legal por isso. Vou falar um pouco dos problemas dele porque, enfim, é um smartphone de entrada. Eu indico esse smartphone para quem, por exemplo, nunca teve um smartphone Android. Está entrando agora na linha Android, que está começando a vida do Android agora. E quer um smartphone com um preço legal. Como eu falei para vocês, ele é um smartphone de entrada. E por que ele é de entrada? Bom, ele usa aqui um Snapdragon 430 com 2 GB de memória RAM. Isso significa que ele tem um processador um pouquinho... Ele é um processador rápido, vai. Dá para você fazer... Dá para você trabalhar nos principais aplicativos. Dá para poder abrir vários aplicativos, essas coisas todas. Mas ele tem só 2 GB de memória RAM. Por que é só 2 GB, André? Então, deixa eu explicar um pouco melhor como é que funciona. Quanto mais memória RAM, quanto mais GB de memória RAM, mais aplicativo você pode abrir ao mesmo tempo e fazer o switch, fazer a troca entre eles. Por exemplo, eu estou aqui com o Vibe K6 Plus e ele tem 3 GB de RAM. E eu estou usando agora, nesse momento, o Zenfone 3, que tem 4 GB de memória RAM. Isso significa que eu posso abrir vários aplicativos e alternar entre eles de uma forma muito fluida. Aqui no Vibe K6, eu tenho 2 GB de memória RAM. E isso faz com que ele engasgue um pouco. Não é engasgar de travar, mas ele engasga na hora de eu trocar de um aplicativo para o outro. Isso é ruim, por exemplo, na hora que eu estou entre o Facebook e o WhatsApp, né? Que eu estou conversando no WhatsApp e abrindo o Facebook ao mesmo tempo. Então, isso não é legal. Eu tenho que falar isso aqui, porque quem está chegando aqui no vídeo quer saber um pouco mais do desempenho, principalmente, desse smartphone. E, poxa, isso não é tão legal. Se você quer um pouquinho mais de desempenho, um pouquinho mais de performance, vai para um celular um pouquinho mais caro, você vai gastar um pouco mais. Então, pensa direitinho para não comprar um smartphone que vai ficar defasado em pouco tempo. Isso é horrível. E, poxa, 2 GB de memória RAM? Poderia ser um pouquinho mais. Poderia ter colocado os 3 GB de memória RAM igual no seu irmão mais parrudo, por assim dizer. Mas tudo bem, é questão de custo e a gente entende que a Lenovo fez essa escolha aqui de colocar 2 GB de memória RAM no Vibe K6, que é um smartphone mais barato. Vamos falar um pouquinho agora do design do Vibe K6, que, como eu falei, é o que mais me agradou. Ele tem esse revestimento de aço, de alumínio, na verdade. É um smartphone muito compacto, que tem as saídas aqui atrás de áudio. Aqui em cima tem o carregador e o cabo P2, né, entrada para o P2. Embaixo a gente só tem o microfone e os botões não ficam na tela. Os botões ficam impressos aqui na frente do smartphone e isso é bem legal. Eu gostei muito do design do aparelho. Eu achei que essa linha Vibe, né, a Vibe K6 da Lenovo, teve uma evolução de design, por assim dizer, vai? Porque o Vibe K5 era aquele smartphone um pouquinho... Eu não cheguei a testar o Vibe K5, mas pelos reviews que eu vi dos amigos, ele tinha um acabamento legal, mas eu acho que esse aqui evoluiu. Inclusive, a adição de um sensor de impressão digital aqui fez toda a diferença. Você consegue desbloquear o smartphone bem rapidinho e isso, poxa, depois que você usa isso aqui, você não quer voltar para nenhum smartphone que não tenha sensor de impressão digital. Isso é muito legal na hora de desbloquear o smartphone. Bom, vamos falar da câmera dele. Ele tem uma câmera traseira de 13 megapixels e uma frontal de 8 megapixels. Na câmera traseira, o flash único, né, uma luz branca, né, de flash, que ajuda, mas mais atrapalha do que ajuda na hora de fazer foto com flash, essas coisas todas. E ele... Bom, mais um problema dele. A câmera faz boas fotos quando está tudo iluminado, quando você está num ambiente com bastante luz e tudo mais, mas na hora que você vai para um ambiente mais escuro, você quer tirar uma foto de noite, essas coisas, a qualidade não é tão legal. Então, se você está pensando em um smartphone para tirar foto, é complicado. Eu indico mais o Vibe K6 Plus do que esse aqui na hora de você tirar fotos. A bateria desse smartphone é de 3.000 mAh. Bom, 3.000 mAh, até pouco tempo atrás, era uma coisa muito grande. Hoje em dia, com o consumo de smartphone que a gente tem, essas coisas, é um pouco... é aquele negócio. Se você não usa tanto um smartphone, ele vai chegar até o final do dia com bateria sobrando até, porque tem um Snapdragon 430, como eu falei, e ele gerencia muito bem a energia. Não é uma versão tão nova assim, mas ele gerencia de uma forma bem legal a bateria, e quando eu usei ele, mas não usei tanto, ele chegou no final do dia tranquilamente com bateria. Agora, se você tem um uso um pouco mais pesado, eu digo jogos, música, essa coisa toda, redes sociais o tempo todo, tela muito ligada há muito tempo, essas coisas, você vai ter que carregar ele ali de tarde, umas 3, 4 horas da tarde, você vai ter que carregar ele. Se você tem um uso muito intensivo, novamente, Vibe K6 Plus, se você é um uso mais moderado para baixo, esse aqui já vai te atender muito bem em relação à bateria. A bateria dele é muito bacana, apesar de não ser removível, o que para mim não faz muita diferença, sendo bem sincero para vocês, não faz muita diferença. Ela deu conta, em alguns momentos, em alguns dias, muito bem o desempenho da bateria, por assim dizer. Um diferencial muito legal dessa linha Vibe é a saída Dolby Atmos, que é a qualidade de som bem legal. Então, se você está pensando em um smartphone com a qualidade de som um pouquinho melhor, talvez essa aqui seja uma opção bem interessante. Não só o Vibe K6, o Vibe K6 Plus também conta com a mesma tecnologia, e a saída de áudio aqui, apesar de não ser estéreo, tem uma qualidade toda legalzona aqui, e, bom, é uma qualidade Dolby Atmos. Dolby é, tipo, master. Cara, Dolby... Desde quando eu existo, eu acho que essa tecnologia existe também, e, poxa, sempre ouvi falar muito bem, e sempre, todas as vezes que eu testei, por assim dizer, ela saiu muito bem. Falando um pouquinho do barulho da rua... Falando um pouquinho da interface do sistema, o Vibe K6 usa a Vibe UI. É uma interface muito bonita, com cores bem saltadas e tudo mais, na interface, e ela tem um launcher muito parecido com aquele Google Launcher, há um tempo atrás, e eu gostei. É uma experiência muito legal, uma experiência muito fluida, e junto com o design, junto com a pegada reduzida desse smartphone e tudo mais, acho que essa é a melhor parte. O sistema deles é muito bem acertadinho. Apesar de consumir muita RAM, e isso meio que impactar no desempenho do smartphone, eu achei que ela tem funções, funcionalidades muito legais. Você tem aqui a barra de atalho rápido, que você pode personalizar. O sistema tem essa gaveta de aplicativos que você tem acesso a todos eles de uma forma muito rápida. Enfim, é uma experiência muito legal usar a Vibe UI. Eu gostei particularmente, eu achei bem legal. Bom, e chegando agora no final do meu review aqui do Vibe K6, eu só quero que vocês me digam o que faltou nesse review, porque eu, com certeza, eu não vou conseguir falar tudo dele, senão o vídeo vai ficar muito extenso, essas coisas todas. Mas se você tiver qualquer dúvida, eu digo qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, que vai ser um prazer interagir com vocês aqui nos comentários. Se você não está inscrito, se inscreve no canal, me ajuda pra caramba, dá um like, compartilha o vídeo, essas coisas todas. E, claro, me diz o que você achou do review desse smartphone aqui nos comentários. Bom, esse foi o meu review aqui do Vibe K6. Eu espero que vocês tenham gostado do que eu achei desse smartphone aqui, das minhas opiniões a respeito desse smartphone. E, basicamente, é isso. Eu só tenho a agradecer a vocês, o apoio de sempre. Cara, muito obrigado, pessoal. Vocês fazem isso aqui valer a pena. Muito obrigado mesmo. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Já estou esquecendo até o meu bordão. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Eu vejo vocês na próxima... Nossa, está tudo errado hoje. Bom, é isso. Deixa eu finalizar aqui o vídeo. Eu vejo vocês todas as terças, quintas e domingos aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.